Em muitas das conversas, as pessoas trazem à tona um assunto muito interessante. Alguns pais levantam da mesa e falam que seus filhos são inteligentes. Nossa, meu filho de dois anos já acessa o celular, consegue acessar aplicativos. Ah, meu filho é muito inteligente. Eu não estou tirando a inteligência desse filho e botando em xeque isso. Mas é importante pensar também que a tecnologia tem uma inteligência. Há 10, 20 anos atrás, se olhássemos para o controle remoto de televisão, nos assustaríamos com a quantidade de botão. Ou quem lembra do telefone celular, o primeiro, era abrir flap, era ter que digitar várias teclas. Isso gerava desconforto no usuário. Atualmente, as interfaces são pensadas de uma forma muito inteligente e se tornam muito atraentes. Não importa a idade, não importa a sua inteligência, vamos colocar assim, as interfaces passam a ser convidativas. Esse convite, essa atratividade que as interfaces têm, trazem à tona um conceito muito interessante que é o conceito da heurística. A heurística é um processo dentro do design que entende que as pessoas, que os usuários, eles são movidos para as descobertas. São movidos para buscarem, entrar em contato, interagirem com qualquer sistema e descobrirem novas maneiras de lidar com isso. Dentro do projeto, existem as 10 heurísticas de Nielsen. Eu não vou falar delas aqui, mas é legal você dar uma googlada, pesquisa aí nos sites o que seriam elas. Você vai perceber que muitas ajudam a você pensar o seu negócio, o seu projeto, o seu serviço. É relevante também notar que em todo o processo de atração que as heurísticas promovem, elas colocam em xeque o que a gente mais quer atualmente, deixar as pessoas, deixar o usuário ligado totalmente com os nossos serviços. As pessoas estão on, elas não acessam a internet, elas estão na internet, elas usam seus sistemas a todo momento, interagem a todo momento. Essa hiperconectividade, esse novo cenário, tem que ser tema de debate constante de profissionais, de instituições, que começam a perceber o comportamento humano como algo a ser zelado e cuidado. Obrigado. Eles são nativos digitais, dominam as ferramentas da web, conhecem as novas tecnologias, são receptivos às constantes inovações, são capazes de trabalhar sozinhos e têm acesso a um mundo de informações. Mas, e quando o tempo de permanência em meios digitais aumenta bastante, principalmente entre crianças e adolescentes, pode ser um problema? Como identificar os excessos? E como família e professores podem ajudar esse jovem a utilizar a internet de forma saudável e que isso ajude em seu desenvolvimento? É possível se desconectar? Esse é o tema do programa Santa Inovação de hoje, que está apenas começando. E para conversar sobre esse importante tema, estão com a gente de maneira remota aqui, a Denise Nuenberg, que é professora da Unesc, a Universidade do Extremo Sul catarinense, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Denise. Olá, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui presente nesse momento. E para falar desse tema, é muito importante que a gente vai poder contribuir com algumas reflexões. Com toda certeza. Conosco também a Marta Kachny Borges, professora da pós-graduação da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela que é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Educação e Cybercultura. Obrigado por aceitar o nosso convite, professora Marta. Olá a todos, tudo bem? Obrigada pelo convite de vocês todos. É um prazer estar aqui com vocês, com a professora Denise também. E vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante e polêmico muitas vezes também. Com certeza. Já que falou em vamos conversar, começa contigo então, professora Marta. Porque a gente não pode desconsiderar aí que a tecnologia está aí para todos, né? E surgem cada vez mais novidades nesse mundo virtual. Tem muita informação, é verdade, né? E faz parte da nossa vida, como a gente bem sabe. Como é que a gente pode equilibrar tudo isso aí, professora? Acho que é uma pergunta bastante importante e a gente não tem uma resposta simples para ela, né? Eu gosto muito de pensar e de trazer a reflexão da tecnologia, pensando que, na verdade, a nossa relação com as tecnologias é muito anterior, né? Quando falamos de tecnologia, não necessariamente é a tecnologia digital apenas, né? A própria linguagem é uma tecnologia que modificou toda a forma de pensamento, né? Das sociedades, enfim. E claro que a gente hoje está num momento que as tecnologias daí, no caso digitais, né? Substituíram as tecnologias analógicas. Elas têm um impacto muito grande no desenvolvimento mesmo, né? Da própria cognição dos sujeitos, do próprio acesso ao conhecimento, né? E aí a gente se depara com um momento que é bem complexo, né? Para a gente pensar como construir conhecimento, quais são os limites, né? De exposição a essa tecnologia. Mas eu acho que, para a gente começar a nossa conversa, eu gosto muito de refletir que, na verdade, a tecnologia nos constitui como sujeito. Então, nesse sentido, é impossível a gente ou proibir tecnologia digital, né? Ou proibir o uso do celular, ou proibir o acesso às redes, né? No momento que estamos todos hiperconectados, mas eu acho que, e aí a importância desse debate, é pensar possibilidades de como essa tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo dos sujeitos. Então, não é uma questão de proibir ou de ignorar, né? Eu, no caso, professora, acho que as escolas não podem ignorar essas tecnologias para o aprendizado, mas como que a gente pode utilizar essas tecnologias a favor, né? Do desenvolvimento e da aprendizagem. Acho que esse é o grande ponto para a gente trabalhar e pensar. Perfeito. Professora Denise, e quem são esses nativos digitais, né? Quando a gente cita esse termo, nativos digitais, que merecem um pouco mais da nossa atenção e, além do âmbito educacional, na questão da psicologia, né? Como que pode contribuir para que os efeitos desse uso excessivo sejam reduzidos? Isso que a Marta veio falando, né? Com relação ao mundo todo começou a utilizar a tecnologia fazia muito tempo. Só que a gente percebe que quem são os nativos digitais é que nasceram já com os tablets, né? Com os smartphones fáceis de lidar, né? Então, esses, principalmente, são esses que nasceram com praticamente computadores dentro de casa, né? Então, eles estão em torno de 21 anos, né? Para baixo. Onde que eles realmente, desde com dois, três anos, eles já utilizavam para assistir algum filme, né? Os filminhos dele, a música, né? Depois, né? Com relação à escola também, fazer leituras, né? Lendo, né? Livrinhos, os livrinhos que são agora online. Então, esses nativos digitais são esses, principalmente, desses últimos 20 anos, que nós consideramos que é a geração Z e que nasceu, né? Em torno dos anos 2000. E também nós temos o Alpha aí que nasceu 2010, né? E temos, já temos uma outra geração, que é a geração C, que é a Covid. Então, a gente... Geração C. É, já tem uma geração C. O quanto isso também vai trazer, realmente, de estar trazendo benefícios e isso pode também trazer algumas consequências, né? Para a nível social e psicológico. Na questão educacional, professora Marta, a gente falou aí da geração Z. Eu acredito, assim, posso estar falando de maneira errada, me corrija, né? Mas a geração Z, mais como usuária da internet. Quando a gente fala da geração Alpha, eles já são mais participativos. Eles já criam conteúdos para essa rede, né? Estão gerando mais conteúdo já. São nativos nessa criação, seja de fotos, vídeos, textos, né? E não só usuários como pesquisa, né? Como era antigamente. E esses meios digitais, qual é o problema que pode se agravar futuramente, né? Principalmente para essa geração Alpha em termos educacionais, professora? É, eu acho assim... Primeiro, eu acho que a gente deveria, talvez, relativizar um pouquinho esse conceito de nativos digitais, né? Já existem, inclusive, é um conceito que vem com o Prensk, enfim, e que já existem algumas pesquisas e alguns críticos que a gente procura relativizar um pouco isso. Por quê? Porque não é uma questão apenas de data de nascimento, né? É uma questão de usuário e de familiaridade com o uso dessas tecnologias, né? E aí, essas categorias, né? Por gerações, enfim... Então, eu acho que, sim, elas existem, né? A gente consegue classificar, vamos dizer, né? Mas não dá para isolar. Mas eu acho que a gente não pode... A gente tem que pensar que muitas dessas crianças que, mesmo que nasceram depois dos anos 2000, 2010, e no mundo a gente ainda tem muita gente excluída, né? Então, assim, não é uma questão só de data de nascimento. Eu acho que é uma questão de familiaridade e de uso e de acesso a essas tecnologias, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. E com relação, assim, quais são os... A gente pode dizer que, como vocês colocaram, né? Eu posso subdividir esses usuários exatamente em função do próprio desenvolvimento da tecnologia, da internet, né? Porque até pouco tempo... Bom, tudo isso é muito recente em termos históricos, né? E até pouco tempo a gente tinha um usuário de internet, de redes e tal, que ele era um, vamos dizer, muito mais um receptor, né? Dessas informações que estavam disponíveis na rede. E, como vocês colocaram, a partir da última década, vamos dizer assim, a gente tem um outro tipo de rede, né? Que é uma rede muito mais interativa, porque antes a gente tinha uma rede que a gente tinha acesso, por exemplo, muito mais a textos, né? Hoje, a gente é muito mais, vamos dizer, além de receptor e de consumidor da informação, a gente também produz informação, né? Então, nós temos uma possibilidade de autoria maior aí. Agora, claro, como a própria tecnologia e a própria rede, no caso, né? As redes, as redes sociais, enfim, todos os acessos que a gente tem de plataformas, de aplicativos e tal, eles foram também evoluindo, mas, ao mesmo tempo, eles também, como é que eu vou dizer assim, eles também podem, eles vão revelar, na verdade, todas as contradições que a gente tem sociais, né? Então, eu posso ter, à medida que eu posso ter acesso a tudo que é informação, em qualquer lugar, em qualquer local, né? Eu posso pegar, na palma da minha mão, eu tenho acesso a várias, né? Múltiplas, infinitas informações. E eu também posso produzir informações e produzir conhecimento, né? Então, assim, eu tenho uma potencialização desse acesso de informação e de produção de informação muito maior do que a gente tinha na época da televisão, que eram as tecnologias de massa, né? E aí, claro, eu revelo todas as contradições sociais também, porque eu tenho sempre interesses envolvidos nisso, né? Então, quem são os detentores desses meios de comunicação hoje, né? E com qual objetivo eu coloco uma informação, um conhecimento na rede, né? Nas minhas redes sociais, por exemplo. Eu tenho objetivos particulares, interesses e ideologias particulares. E que eu acabo colocando e produzindo informações e colocando na rede. Assim como eu, todos os outros, né? Todos os outros órgãos, todas as outras pessoas, todas as outras instituições. Então, acho que o importante é a gente pensar... Isso está posto, né? Como a gente falou antes. Não tem como a gente, vamos dizer, proibir, né? Os nossos filhos, os nossos alunos, né? Então, isso está posto. Vamos lidar com isso e desenvolver nessas crianças, nesses adolescentes, competências, inclusive de leitura e de acesso a esse conhecimento, a essa informação. Quer dizer, ele tem que desenvolver um pensamento, como leitor e como autor da informação, muito mais crítico e seletivo, né? Quer dizer, saber que nem tudo que está colocado é verdadeiro, né? Que nem tudo que eu tenho acesso é verdadeiro. Então, eu vou começar a desenvolver, vamos dizer, estratégias para poder filtrar e selecionar essas informações, né? Então, isso tudo tem que ser feito pelo próprio... A gente, né? Como professor, como pais, como psicólogos. A gente tem que desenvolver no próprio sujeito, na própria criança, no próprio adolescente, e até em nós mesmos, né? Esse discernimento, né? A gente tem que saber desenvolver essa leitura crítica. Quer dizer, que informação é essa? Que site é esse? Quem que financia esse site? Com qual intenção essa informação está sendo colocada? Para que a gente possa ser o que alguns autores têm chamado, e a gente tem estudado um pouquinho no nosso grupo de pesquisa, a cidadania digital. Quer dizer, utilizar as redes que estão postas, que são objetos da nossa contemporaneidade, mas utilizar para pensar ações cidadãs, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, para a gente começar a desenvolver dos nossos alunos e filhos, enfim. Ótimo. Denise, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de falar da questão da ansiedade, né? Porque a professora Marta estava falando ali na questão de saber discernir conteúdo. É muita oferta de conteúdo mesmo, né? Hoje, se eu quiser abrir o meu celular aqui, eu posso criar um conteúdo e muita gente se influenciar através disso que eu estou falando, ou escrevendo, ou postando naquele momento, né? E também tem aquela questão, em contraponto também, a corrida pelo like, né? Pela aceitação, principalmente a questão dos jovens aí. Como é que funciona essa questão de mensurar e medir para que essa ansiedade utilize a internet de uma maneira mais saudável, professora Denise? Isso está sendo bastante, né? Está sendo bastante comentado, estudado, até... Nós somos uma geração, né? E principalmente com essa rapidez que nós temos na internet, isso acaba influenciando também o teu comportamento. Então, você hoje... Você manda uma mensagem e eles imediatamente estão esperando que essa mensagem volta naquele momento, naquele segundo. Se eles vão mandar, eles acabam replicando, às vezes, aquela mensagem. E com relação a isso, né? É algo, assim, que nós, né? Da área da saúde, a gente tem procurado... A escola é um dos grandes, né? A auxiliar... Que nos auxilia a mostrar para eles, a conversar, ter aulas, né? Relacionada a isso, orientação, aos pais também. E também, a outra questão que a gente chama, como se fosse essa questão dos likes, essa necessidade de ser visto. Como eles... É muito digital e eles estão... Eles conseguem se comunicar com o mundo todo, mas, às vezes, tem dificuldade de se comunicar com pessoas, né? Próximo. É mais fácil eles digitarem aquilo que eles gostariam de estar passando para outras pessoas, do que falarem, se comunicar verbalmente. Eles têm dificuldade, a gente até... Eles são... Essa é uma preocupação que a gente coloca, que é uma geração silenciosa. Estão com os fones sempre no ouvido, eles estão... E eles são seletivos, isso que a Marta colocou, bem colocado, eles são extremamente seletivos. Então, aquilo que eles agrade, eles vão buscar se aprofundar e buscam, né? Principalmente, eles são os autores, eles são os produtores, eles são... Eles escrevem seus textos, isso realmente leva uma criatividade exacerbada até e muito positiva. mas essa questão da ansiedade, nós hoje somos um país, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, é uma preocupação que tem que... Não só os pais, mas a sociedade tem que ter de como lidar e isso é muito... É trabalhar com a nossa jovem, eles entenderem o momento de trabalhar com as redes sociais, o momento... Para que servem as redes sociais? Então, é nesse sentido que a gente tem que ser trabalhado com eles para poder... Que isso diminua, que a gente comece... Isso traz consequências futuras para eles. Amenizar, né? A dica é ficar de olho aí, principalmente, a questão dos responsáveis, né? Vou pedir um tempinho para vocês, professoras, que a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. Para você que ligou o televisor agora, a gente está falando sobre adolescentes e o uso da internet. A gente volta já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação e hoje abordando o tema Adolescentes e o uso da internet. conversando aqui com a professora Marta e também com a Denise. Professora Marta, no bloco anterior, estava falando para a gente da questão, né? Da oferta, que é muito grande na internet e que muitas vezes não conseguem discernir o que é certo, o que é errado. E agora a gente entra na questão do papel dos pais, principalmente, né? Como é que os pais podem contribuir, até mesmo nesse tempo de aula online aí, que por muito tempo ficou, né? Esse novo normal e como que os pais podem acompanhar para não deixar muito solto, não só na questão educacional, como também nas pesquisas de maneira geral aí na internet, professora. Então, eu acho que a questão principal que a gente tem que ter em mente, né? é acompanhar de uma forma muito próxima mesmo, né? Tanto crianças como adolescentes. E aí eu falo direcionado aos pais ou direcionado aos professores, né? Porque eu, bom, na minha vida profissional utilizo muito o Paulo Freire, a teoria de Paulo Freire e eu acho que ele tem uma discussão que vale para tudo, né? Ele não fez uma discussão sobre tecnologia específica, mas, assim, eu acho que todo o processo de aprendizagem e de desenvolvimento passa pela questão do diálogo, né? Eu preciso estabelecer uma relação de diálogo, de confiança, de conversa com os meus filhos, com os meus alunos, né? Porque eu preciso estar, vamos dizer, atento àquilo que ele tem acesso, àquilo que ele produz. Como a professora Denise colocou, tem muitas coisas importantes que são positivas nesse acesso, mas também tem muitas coisas que podem trazer alguns prejuízos emocionais, psicológicos, enfim, né? Então, acho que a palavra-chave nesse sentido é acompanhamento, estar próximo, estar parceiro, né? com os nossos filhos e alunos e dialogar, né? E dialogar e de perceber que existe toda uma outra possibilidade, né? que ele pode ter acesso, né? Acho que até a partir do que a gente estava conversando no bloco anterior, uma das questões que eu fiquei pensando, acho que os pais e os professores, né? Têm esse papel do diálogo e do papel de estimular também esses jovens e esses adolescentes a diversificar a sua forma de comportamento social, né? Então, quer dizer, ele pode sim utilizar, né? Suas redes, fazer pesquisa na internet, utilizar alguns aplicativos, enfim, mas ele também precisa ter outras atividades, né? Eu acho que tentar diversificar isso, né? Estimular, pelo menos, essa diversificação de atividades que ele possa sair para ir ao cinema com seus amigos, que ele possa sair também para ir jogar futebol, né? Sair um pouquinho da tela ali, né? Porque eu acho assim, a tela faz parte, né? E ela tem um, vamos dizer, um apelo, né? É muito fácil, a gente vê desde bebês, às vezes, né? Que ficam muito envolvidos com as telas. Fascinados, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente tentar, acho que nosso papel, como adultos aí, é diversificar essas atividades, né? Não ficar só na tela, mas fazer outras atividades sociais, outras atividades físicas, né? E outras atividades, inclusive, de interação presencial e tal com outras pessoas, com outros grupos. Eu acho que esse é um papel. E eu fico pensando também, acho que depois a professora Denise até vai poder aprofundar sobre isso, mas eu fico pensando assim, qual é o exemplo, né? Que nós, adultos, damos para os nossos filhos com relação ao uso do celular, ao uso das redes. Quer dizer, às vezes, a gente vê crianças trazendo relatos de que, nossa, mas a minha mãe e o meu pai não saem do celular, né? Então, eles estão querendo brincar com o pai e com a mãe e o pai, ah, não, espera um pouquinho, eu já vou terminar aqui, né? Então, assim, qual é o exemplo que nós, adultos, estamos dando com relação ao uso das tecnologias digitais, né? Eu acho que... Como cobrar se a gente não age? Se nós mesmos, né? Ficamos horas e horas, né? Olhando as redes e tal. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante da gente refletir sobre isso também, né? Vou até pedir para a Denise complementar e depois de complementar já responder para a gente trazendo a questão da saúde mental mais uma vez para a pauta ali, né? Que a internet pode ser benéfica e maléfica como a professora Marta falou, né? Mas que também pode ali, então, nessa parte benéfica trazer um auxílio, né? Quando a família não dá esse suporte, esse apoio, né? Pode trazer esse auxílio seja num curso digital, seja num atendimento psicológico, seja num grupo, né? Na própria internet que pode trazer esse auxílio até nessa questão da dependência. Mas complementando o que a professora Marta estava abordando ali, Denise, fica à vontade. Exatamente, assim, a criança era construída com os exemplos que ela vai tendo ao redor dela, né? Nossa construção social. A partir do momento que, desde sempre, a gente tem exemplos de pais que utilizem muito as redes sociais e muitas vezes porque eles trabalham. Também a criança precisa entender e esse diálogo é fundamental, né? Assim, nós... A dialética, né? Nós somos... A gente... A necessidade... Nós temos o poder da comunicação, né? De várias formas de comunicação, né? Então, como é que está sendo essa comunicação, passando essa comunicação com seus filhos? Então, assim, é a moderação, né? Sempre você também, tanto pai, né? As pessoas ao redor dessa criança, desse adolescente, tem essa moderação. Tem espaço, né? Onde que o smartphone fique dentro de uma caixinha ou de uma gaveta, onde que as pessoas possam tirar um tempo para conversar. Isso que a Marca colocou muito bem, assim, tem projetos, né? Outros tipos de projetos. A gente... Na nossa, né? A infância, nós jogávamos muito era jogos de tabuleiros, né? Se a gente não conseguia sair na rua, porque hoje está... Se a criança não... Devido aos perigos, às vezes, eu não tenho um playground adequado. Mas o pai, a mãe, quais são os jogos de tabuleiro que tem? Que é tão agradável quanto? Porque se a gente for pensar, né? é o jogo, né? Pensando especificamente o jogo, ele gera o quê? Uma dopamina. A gente fica... A dopamina é aquela sensação de prazer. Eu estou com aquele prazer. E você fica viciado nisso. Você fica viciado, né? E nós, adultos, a gente consegue ter o discernimento. Opa, chega, né? Fiquei uma hora aqui. Agora chega. O adolescente... Às vezes, não. Às vezes, não, professora. Exato, exato. Mas é assim. Deveria, né? Deveria, porque você está pronto com esse discernimento, né? Desse teu controle, né? De você ter o controle das tuas ações em torno de 20, 20 e poucos anos, né? Então, você está pronto. O teu cérebro está, né? Ele foi desenvolvido e você, a partir desse momento, você consegue ter esse olhar. O adolescente, não. Inclusive, a gente tem exemplos. Eu tenho pacientes, como você estava falando, com relação a essa saúde mental, que, às vezes, vai no aniversário, duas horas, três horas e quer ir embora. Ou vai no shopping, que é algo agradável, que ia antes e ficava mais tempo. Duas horas, quer ir embora. Cansou, não quer ficar mais nesse espaço, que seria um espaço de interação, um espaço que você pode... Tem tantas atividades que você pode estar fazendo. Um jogo de futebol, como você colocou. Eles acabam... Isso fica o quê? Não, isso eu não tenho mais interesse. Então, e é tão interessante, só para definir, que assim, depois que vira uma... Muitas vezes vira um vício, a hora que você for tirar, eles têm menos sintomas de abstinência que uma droga. De ansiedade, de temores, de angústia, sabe? Então, assim, é tão forte dentro de ti, acaba se tornando algo que é comparado à droga. para ver a gravidade que é os jogos eletrônicos. Esse ano, inclusive, a gente teve uma queda de algumas redes sociais, a gente viu bem como isso foi uma realidade. Então, você citou o exemplo de uma paciente, você atende online também, então é possível buscar esse atendimento online também para cuidar da saúde mental nesses casos, mas, infelizmente, a gente está encerrando aqui, a gente tem dois minutinhos, eu vou separar um minuto para cada que a gente quer pedir dicas de leitura para os pais, então, agora. Duas dicas de leitura para cada uma, começar pela professora Marta, por que selecionou esses dois livros, né, dentro desse tema, professora? Então, o primeiro livro que eu selecionei é um livro Polegarzinha, do Michel Serres, que é um filósofo francês, eu acho que é um livro bem interessante para as pessoas lerem, que ele vai trazer uma discussão de, assim, tentando caracterizar quem é essa nova criança, ele vai falar especificamente de crianças e de jovens, vamos dizer assim, e aí ele traz a ideia do Polegarzinho, mas o que eu acho bacana é que é um livro de uma linguagem bem acessível, assim, e a ideia do Polegarzinha não é em função daquela história do pequeno polegar, é a história que a gente, as crianças usam agora, o Polegar, para poder mexer no celular, então é a destreza que eles têm, inclusive motora, que é um novo, vamos dizer, um novo sujeito que está aí a partir das tecnologias digitais. O outro livro que eu sugiro é da Mariane Wolff, que é uma neurocientista americana, e aí ela vai falar exatamente a questão do cérebro no mundo digital, e aí ela começa desde as crianças pequenas, quer dizer, o que muda em termos de sinapses, enfim, com a questão da disponibilidade das tecnologias digitais para as crianças desde muito pequenas, e ela dá algumas dicas de como trabalhar exatamente nessa ideia da diversificação, quer dizer, ele tem acesso às redes digitais, mas ele também precisa ter acesso aos textos impressos, à linguagem oral, enfim, é um livro muito bacana também para quem for interessado de pensar um pouquinho no desenvolvimento do cérebro. Muito bom. Professora Denise, quais são as suas duas dicas para a gente? Eu tinha até se relacionado ao Google mais, mas eu tenho aqui, assim, é Vivendo Esse Mundo Digital, que até eu encaminhei, para você... Ótimo, a gente está vendo em tela aqui, Arham. Exatamente, Impactos na Saúde, na Educação, nos Comportamentos Sociais, onde que é do Cristiano Nabuco, eles são brasileiros que escrevem sobre isso, eles trabalham, a Eve e a Suzana também, que eles falam muito sobre isso para conhecer realmente esse mundo digital, dos pais, dos educadores, ele traz uma comunicação bastante fácil, didático, que a gente consegue realmente tirar bastante proveito. Um outro, que eu também, da Eve e a Suzana, eu sugeria, é falar sobre gerações, essas gerações, encontros, encontros dessas, e essas novas perspectivas, que é do Sidney Oliveira, que também fala sobre todas essas gerações, esses encontros, os pais, os pais vão se entender como é que eles, como é que eles se enxergam, como é que eles vão conseguir enxergar esses filhos, a forma de lidar com os filhos, a forma dessa comunicação também com os filhos, e também entender que esse filho, ele tem essa, já colocando essa credibilidade, eles já são proativos, e eles estão construindo a própria carreira deles com 12, 13 anos já. Então, isso é importante, né, prazer. E também, assim, eu trago também o, o, aquele, o dilema, né, o dilema das redes, né, que talvez todo mundo já, pode ser, que fala sobre, né, sobre, como a gente é manipulado, né, como a gente é manipulado, pelas redes, essa sociedade. Essa já foi a dica bônus, então, né, professora? É, é bem interessante, o comentário que vale a pena assistir. Tá certo, então, quero agradecer a professora Marta, a professora Denise, a gente conversou aí sobre adolescentes de uso da internet, agradecer a você que também nos acompanhou aqui no Santa Inovação pela TVA. até o próximo programa. Até o próximo programa.